Eee! Começou mais um vídeo aqui do VTuber Pobre e hoje trago pra vocês um resumo da nova atualização desse jogo de Digimon Tamers, né? Vamos chamar de Digimon Tamers porque não tem um nome ainda específico, mas que está em coreano, infelizmente. E a tendência é futuramente trazer uma atualização, né? Que chega em idioma, pelo menos em inglês, né? E até agora não saiu. É evoluir meu Pokémon, que eu queria tanto evoluir esse Pokémon que eu não sei o nome, não lembro, mas está evoluído aí. E pra quem gosta de jogo de Digimon, se inscreva no canal, isso é muito importante. Veja as playlists de jogos de Digimon. Então, postei já vários jogos de Digimon aqui, os downloads sempre na descrição. Pra quem é novo no canal, saiba que você tem que se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho pra incentivar o canal. Mas também pra entender como que faz o download, porque muitas pessoas não sabem fazer download no encurtador, né? Por enquanto o encurtador até bater 10 mil inscritos. E quando bater 10 mil inscritos e tiver monetizado o canal, aí sim eu vou tirar o encurtador e colocar direto o download da Play Store ou Mediafire. Pra facilitar pra vocês, mas por enquanto é assim, gente. E muita gente nos comentários às vezes fala que não consegue fazer o download. Mas, gente, é só assistir o vídeo porque tem tutorial no canal. Tem tutorial no shorts também. Pra ficar por dentro, então se inscreva aí. Também tem os grupos onde eu mando também os links de download. Então fique por dentro aí, seguindo o canal, tá? Então é mais isso, até a próxima e tchau.